E aí, preparados para o sorteio da Quina? Será que você está com sorte? Será que esse prêmio vai sair hoje? Vamos conferir tudo o que vai rolar no sorteio da Quina, concurso 5.520. O valor a ser distribuído entre os acertadores dos cinco números hoje na Quina será de 1.421.774,31 reais. Leitavos. Lembramos que os sorteios estão sendo realizados sem a presença de plateia aqui no Espaço Loterias Caixa, confirmando o compromisso da Caixa com as diretrizes do poder público na prevenção à Covid-19, novo coronavírus, buscando preservar o bem-estar de todos. E aí, vamos ao sorteio da Quina? Vamos começar mostrando aqui o globo número 2, que está abastecido, o suporte em cima abastecido com 80 bolas, numeradas de 0 a 80. deste globo, sortearemos as cinco dezenas da Quina e você leva prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números. As auditoras populares Aline Cristina e Ruth da Costa estão aqui atentas, vão conferir, validar cada procedimento deste sorteio da Quina. Muito obrigado pela colaboração de vocês, contamos ainda com o auxílio da nossa garota da sorte, hoje, a Beth. Muito bem? Sorteio da Quina, concurso 5.520 com o prêmio principal de R$ 1.421.774,31. Se ninguém acertar os cinco números, o prêmio acumula e o valor fica ainda maior para o próximo sorteio. Vamos começar? Bolas posicionadas, está na tela, valendo! Globo carregado, embaralhando, 80 bolas numeradas de 0 a 80. Vamos chamar o primeiro número, já começou o sorteio da Quina, bola amarela 42, amarela 42. Já acompanhamos o sorteio da Mega Sena, o primeiro sorteio na faixa das 20 horas. Bola vermelha número 21, vermelha 21. Lembrando que às 19 horas foi realizado também o sorteio da Loteria Federal. Bola vermelha número 21, vermelha 21. Foram sorteados três números, faltam dois. Bola verde número 53, verde 53. Os números sorteados 42, 61, 21, 53 e agora 37. Preta 37, bola preta número 37. Vamos confirmar as cinco dezenas sorteadas na Quina, concurso 5.520. 42, 62, 61, 21, 53 e agora 37. Auditoras, confirmo? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Quina realizado, validado por nossas auditoras. Agora é só ficar atento, ficar atento à página da Caixa na internet, porque logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Vamos repetir novamente os números sorteados no concurso 5.520 da Quina. Por favor, foram 42, 21, 50, 61, 21, 53 e 37. Mais uma vez, para que não fique nenhuma dúvida. Será que eu fiz confusão hoje com os números da Quina? 42, 61, 21, 53 e 37. 42, 61, 21, 53 e 37. Foram as cinco dezenas sorteadas no concurso 5.520 da Quina. Logo após a apuração, você poderá conferir todos os resultados na página da Caixa na internet. loterias.caixa.gov.br